E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! Bom, teve um vídeo mais cedo do canal Blacksagaro, se você não ouviu, é só clicar no card aqui. Se você quiser assistir, lógico. O vídeo de agora foi sugerido pela Ana Raquel e por um monte de outras pessoas, então por isso que eu resolvi fazer e usei o dela como exemplo. Ela pediu o seguinte, faz a reação ao vídeo do Guilherme Cabral, Marte de uma Nação, por favor. Bom, eu não achei esse vídeo especificamente no site do Guilherme Cabral, então eu procurei outros canais e achei um aqui. Portugal, a Marte de uma Nação, Guilherme Cabral, que o Miguel Borges postou aqui, dando tudo referência ao Guilherme Cabral. Então eu vou deixar o link desse canal dele, do vídeo que ele colocou aí, pra você assistir. Se você não assistiu, eu tenho que deixar, na verdade, o do Guilherme Cabral, mas eu não achei, então é isso aí. Vamos ver do que se trata esse vídeo. É uma inspiração, provavelmente, porque o Guilherme Cabral, ele manda muito bem nisso. Play! Oi, Patrício. Oi, Patrício. Antônio Lopes. Eduardo. Vieirinha. Cedric Suárez. Ah, Pepe. Pepe, Pepe, eu conheço. Bruno Alba. José Fon. Eliseu. Rafael. Elim Carvalho. Danilo Pereira. João Botinho. Botinho. Renato Sanches. Sanches também conheço. André Gomes. João Mário. Rafa. Quaresma. Quaresma eu conheço. Também conheço. Lógico que eu conheço. Não perguntes o que tua pátria pode fazer por ti. Pergunta o que tu pode fazer por ela. Massa. É o Figo, né? Não precisa jogar muito, não. É que eu jogava muito. Um paraíso no Atlântico. E para outros? Outros. Aqueles que, por mais que prometam, se fergou sempre nos momentos da decisa. Se tu me puderes ouvir antes de subir ao relevado, fecha os olhos e lembra-te onde estavas há 12 anos atrás. Oh, louco. Inglaterra fez gol, foi? O Ricardo Carvalho provavelmente eras um dos 11 milhões que sonhava. Um dos que à janela exibia orgulhosamente a nossa bandeira. Que reunia os amigos e familiares para ver os nossos heróis. E que após cadeias e de nosso, invadiu os cantos e recalhos das nossas jovens de bandeira na mão. A foto dos jogadores atuais, quando crianças. Quer dizer, atuais não. Rui Costa. A emoção do narrador, mano. Caraca, sem luva, mano. Caraca. Agora, agora, na hora. Agora, fico impressionado. Nossa, que da hora, mano. Para o final, mano. É, mano. Não tirou a luva, olha o que que deu. Tomou o louco. Da hora, velho. Em 2004, em 2015, o Nilce invadiu as estradas e alto-estradas a pé, a cavalo, criando assim o maior cordão humano da história. Que se iniciou em algo cheio de termos não sei aonde. Que eu não tenho medo de ler. Eu sou muito leido, né? Tocar de algo cheio até à luz. Caraca. Nossa, mano. Nossa, que da hora, velho. Que paixão é essa, mano? Nem aqui no Brasil, que é considerado o país do futebol, tem isso. Olá. Hoje somos nós que exibimos essa bandeira. Hoje és tu e o homem ao teu lado que subirão ao Relval. Hoje és tu e muito mais que 11 milhões. Já fomos postos à prova vezes chegar. Agora começa a vossa história. Agora começa a vossa história. E os dois mil e doze? Cumprirão o destino de onze milhões de imortais lutadores e pintarão o vosso nome no livro da glória. E agora... Se a bola não tivesse batido no corte, se não tivéssemos falhado polícia aberta, se não tivéssemos... Pensamento de jogador. Isto é só um sonho. Isto agora é o nosso destino. Vão quebrar o mais duro dos adversários e farão tremer o mais seguro dos inimigos. Mostrem como se une um país. Sejam a razão de uma crença sem igual. Sabes? É na seleção que eu tenho um único momento na vida onde eu e o meu pai podemos festejar um golo juntos. Da hora, mano. Vocês são os únicos no mundo que fazem rivais abraçarem-se à volta de um golo. E que conseguem que várias cores se juntem numa só. Completando assim a vossa bandeira. E aqueles que não acreditam e que desconfiam do vosso talento, do vosso amor e da vossa dedicação, liderem o caminho. Perdoarão a desconfiança no final. E eles curvarão e vão dizer que conseguimos. Nossa, a emoção do caramba esse véi. Será que tens noção que vocês são a única seleção que jogando fora do seu país estará a jogar em casa? É de facto arrepiando o que está a passar aqui. Caraca, olha isso, véi. Literalmente a jogar em casa. Vocês são a representação da nossa alma. Da alma daqueles que não vos vão largar por um segundo. Porque o vosso sucesso é a alegria de uma nação valente e imortal. É morrer à fome de conquistas. E ao contrário do que se diz por aí. Esta fome não se alimenta com promessas. Mata-se com troféus. Caraca, muito da hora. Essa edição ficou muito boa. Vá lá para dentro e lembra-te que foste o escolhido para lutar pela pátria. E se do outro lado estiverem 11 canhões apontados a ti. Lembra-te que do teu estão 11 milhões a marchar contigo. Sobre esse cano que a partir de agora será reinado por vocês. Unidos venceremos, divididos cairemos. Sensacional. Mano, eu não tenho o que falar, na moral. Os vídeos dele passam uma emoção que é fora do normal. Pelo menos eu acho. Eu não sei se você acha. Porque, mano... Ele coloca um... Ele tem uma edição muito boa. Que dá um compilado de tipo... Mano, é um trabalho muito bom. Eu não tenho o que falar. Nada. Tipo... Ele passa... No vídeo você acha que... Você pensa... Sei lá, mano. Não sei falar se é. Mas aparentemente é muito, mano. Uma torcida muito apaixonada. Aparentemente não, né? No meu canal. No meu canal os comentários do vídeo lá do Benfica, mano. Não tenho o que falar. Acho que já está passando de 70 comentários. Eu acho. Não sei. E... Vocês, mano. Vocês são loucos. Vocês são sensacionais. É... Eu não tenho o que falar, mano. Acho que nem o Brasil que é considerado o país do futebol, né? Então... Tem essa paixão toda, assim... Pelo seu próprio time. Como aparentemente tem. A família portuguesa. Bom... É... Eu agradeço a todos os inscritos de Portugal. Agradeço pela sugestão. E... Eu não conheci o Guilherme Cabral. Até vocês me apresentarem aquele vídeo do Benfica. Que eu nem imaginaria que faria tanto sucesso no canal. Mas é isso, mano. Obrigado a todos vocês. Tamo junto. Até a próxima. Tchau! Tchau!